Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo vamos falar sobre a questão do Irã e da geopolítica iraniana. Para isso vamos observar questões ligadas à produção do petróleo, que é um dos questionamentos que você pode estar se fazendo, e obviamente a questão OPEP, além de outras situações que nós podemos fazer um embasamento para o entendimento melhor do assunto. Nessa questão, logicamente, temos que ter a configuração do que significa OPEP, que é Organização dos Países Exportadores de Petróleo, no qual você tem uma conotação dos países que produzem petróleo e que tem o suficiente para a sua sustentação interna e ainda conseguem exportar. Isso dá a eles um prestígio muito grande, uma influência muito grande, até em termos de configuração, inclusive do preço do barril em toda a região mundial. Quando nós estabelecemos a configuração iraniana, não podemos deixar de mencionar a situação religiosa, por ser o Irã hoje um país que une as questões religiosas dentro da figura política. Então nós temos uma união da figura política sendo líder religioso com o líder econômico e político. Por essa razão, temos que estabelecer a diferenciação a partir da religião islâmica, no qual se compartilha uma mesma fé ligada ao profeta Maomé, mas mesmo dentro da mesma fé existem divergências. E nessas divergências nós temos dois grupos específicos que se destacam, os xiitas e os sunitas. Os sunitas mais ortodoxos abertos no sentido de estabelecer uma relação de chefe de estado e esse chefe de estado eleito pelo próprio povo muçulmano e que não tem uma tradição religiosa no sentido hereditário consolidado. Já os xiitas acreditam que o líder deve ser, deve ser legitimamente aquele vinculado à família de Maomé, por isso tem uma veia mais tradicionalista. Mas isso não diminui, não exclui nenhum grupo, apenas coloca de uma maneira diferenciada uma forma religiosa a ser destacada. Nisso, obviamente, a questão iraniana deve ser resgatada no sentido geopolítico estratégico da posição. Olhando o mapinha aqui, nós percebemos uma grande área de acesso à água, tanto no Mar Cáspio quanto no Golfo de Oman, que estabelece uma possibilidade de fluidez comercial e que, logicamente, também gera uma influência nos países vizinhos. Isso, obviamente, é visto de maneira mais específica quando observamos o Estreito de Hormuz e nesse estreito nós identificamos, então, uma posição bem estratégica do Irã como sendo consolidante da influência dos países vizinhos. Nessa também, não podemos deixar de destacar que, durante algum tempo, o Irã, principalmente início do século XX e até meados de 1979, nós vamos ter uma influência muito grande do período sunita, que vai ser trocado por uma revolução no qual o Shaiyatollah Khomeini volta, assume o poder e, novamente, une essas situações econômicas, políticas e religiosas em torno de uma mesma organização no Irã. Este faz com que novas formatações de vida se assentem, uma forma mais tradicional, uma forma de religião mais severa, imposta a toda a população e que estabelece uma nova conotação geopolítica à região, que se assenta ainda mais porque o Iraque inventa de invadir o Irã bem nesta época de consolidação interna, o que também deflagra uma movimentação interna grande e que, infelizmente, não vai ter como resultado favorável nem para um país e nem para outro. Estreito, espero que vocês, nesse vídeo, tenham assimilado o que nós tenhamos falado sobre a geopolítica do Irã e que tenham gostado. Até breve!